Bom pessoal, estou aqui na cidade de Nova Petrópolis, tá? Está acontecendo o segundo grande encontro de rurais internacional aqui na cidade de Nova Petrópolis, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul E hoje está fazendo 32 graus, hoje é dia 3 de fevereiro, sábado E eu vou estar mostrando para vocês aí como que está aqui o evento E vou também estar apresentando para vocês as rurais, tá bom? Está aqui presente, são mais de 260 rurais que estão marcando presença Então eu vou estar compartilhando com vocês esse momento incrível Tem bastante ali exposto, eu estando lá com você E desde já eu peço que você deixe um like, comente e compartilhe para o seu melhor amigo aí Para ele também estar conhecendo esse lugar incrível Esse evento é um dos mais esperados aqui da Serra Gaúcha Aqui da cidade de Nova Petrópolis, tá bom? Eu estou me aproximando aqui, então são 3 ruas que estão interditadas devido a esse evento Para melhores posições aí das rurais, tá? Tem rural da Argentina, tem rural do Uruguai E por isso que o evento é internacional E acontece nesse final de semana Sexta, sábado e domingo Tá bom? Então vem comigo Que eu vou estar aí te mostrando Um dos eventos mais esperados aqui da Serra Gaúcha Da cidade de Nova Petrópolis, tá bom? Já estou escutando um ronco de um ali que está chegando E também tem um palco, né? O palco tem show Tem apresentação Tem bastante atrações aqui E o melhor, pessoal Você não precisa pagar literalmente nada Isso que é o melhor aqui da cidade de Nova Petrópolis Porque os eventos são 100% gratuitos É certos alguns que precisa pagar Mas é bem raro mesmo Então eles prezam muito pelo turismo, né? Então a grande maioria dos eventos aqui na rua coberta são gratuitos Assim como esse agora da área rural A rua 7 de setembro está interditada A metade da avenida é 15 de novembro Olha isso, que lindo A rua 7 de setembro está interditada E a rua Rui Barbosa, tá? Vou estar agora compartilhando com vocês aqui Eu vim ontem e filmei Olha isso, que coisa linda Olha essa, que linda É aqui na cidade de Nova Petrópolis Tá muito linda essa rural Olha isso Cada uma mais linda Cada uma mais linda que a outra Olha essa Vou estar aqui compartilhando com vocês Um pouco das rurais que estão aqui presentes Olha isso, a rua está cheia de rural Só quem é apaixonado por rural vai entender esse momento agora Mostrando essas raridades, essas lendas aqui Essa aqui está com a bandeira do Rio Grande do Sul No cromo, hein? No cromo Olha que legal é essa aqui, ó Só de aridade, cada uma mais linda que a outra, pessoal Muito lindo se vê esse evento Tem mais vindo ali Olha essa vermelha com branco agora Olha isso, que linda Dá continuidade aqui no vídeo E olha só, rural de um lado e outro É rural, hein? É muita rural São mais de 260 rural aqui na Nova Petrópolis Olha aqui, ó É muita rural Vou estar mostrando pra vocês aqui um pouco da Da Praça das Flores Tem algumas spots aqui Tem bastante pessoas hoje O clima está bem agradável Olha só Eu vou estar mostrando pra vocês Algumas que estão em exposição aqui Tá bem cheia a praça hoje O evento está bombando Algumas estão saindo pra Pra almoçar, né? Devido ao horário Tá rolando um showzinho ali, ó Esse aqui é Moto Home, ó Aqui é a cozinha dele Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vale muito. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.